Um casal sofreu um acidente com uma motocicleta na Zona Norte. Eles bateram contra um carro. O carro foi fazer uma conversão e fechou a passagem da moto. A moto, que era conduzida pelo José Pedro da Silva Bento, de 20 anos, acabou atingindo a traseira do Fiat Uno, na Avenida Francisco Gabriel Arruda. O condutor e também uma adolescente de 17 anos, que estava na garupa, tiveram ferimentos e foram socorridos pela equipe do SEAT. O soldado Mondardo, parece que o Uno iria fazer uma conversão. O motociclista não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do carro. Isso mesmo. Então, segundo informações dos condutores, o Fiat Uno tentou fazer uma conversão ali e o motociclista veio e acabou colidindo na traseira dele. São ferimentos graves? Então, ele tem uma fratura fechada ali na região do antebraço. Então, nós tivemos o cuidado de imobilizar ali, colocar uma tipóia e encaminhar até o hospital. Esse acidente aconteceu em um ponto de descida. O motociclista, pelo visto, ele não conseguiu frear a tempo. Ele comentou alguma coisa com você? Isso mesmo. Então, ele estava descendo ali, foi um pouquinho de desatenção. Então, quando ele viu, ele estava em cima do Fiat Uno, ele tentou tirar, mas mesmo assim não conseguiu. A adolescente de 17 anos, os ferimentos dela são mais leves? São mais leves. Então, ela teve contusões ali na região da perna e algumas escoriações na região do joelho. Olha só essa garota, né? Machucada. Mas, enfim. Coisas que acontecem o tempo todo em Londrina é uma coisa de doido.